Bom dia! Que alegria estar com vocês mais um dia, que alegria! Tô muito feliz, muito feliz com esse tempo que o Senhor preparou pra nós. Muito honrada de estar aqui mais um dia, mais um dia, mais uma manhã que a gente se encontra, né? Eu tô muito feliz, muito honrada mais uma vez. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Eu reconheço que é pela graça de Deus, é por Ele, por meio dEle e estamos aqui para Ele. E me sinto muito feliz e muito honrada de poder estar aqui com vocês, da gente compartilhar a Palavra juntos, da gente cultivar o nosso relacionamento com Deus juntos. Foi realmente uma maneira da gente estar um pouco mais próximos, né? Eu tô com muita saudade de sair e ministrar. Eu tô com muita, muita, muita saudade de estar com vocês como igreja, em comunhão, adorando a Deus juntos. Mas em breve isso vai acabar, né? E nós vamos poder nos encontrar de novo nos nossos eventos, nos nossas igrejas. E eu tenho certeza que vai ser muito especial, né? Então vamos aproveitar esse tempo que a gente tá em casa pra realmente rever muitas coisas, né? Eu acho que, como eu falei ontem, isso é muito legal. Tipo, ver tudo que a gente falou esses dias, como vai se complementando, né? Tipo, tudo assim, de ter fome de Deus, de ansiar por águas mais profundas, de ser livre, de ser igreja. Sabe como tudo vai se completando, assim? Sabe, eu tô muito feliz com isso. Como realmente o Espírito Santo tem nos conduzido até aqui, né? Hoje é o nosso décimo primeiro dia. Amanhã é o nosso último dia juntos. Mas eu tenho certeza, né? Que vocês vão continuar no seu devocional diário com o Senhor. Porque é por isso que eu tô aqui, sabe? Por isso que eu também tô saindo aqui da minha zona de conforto, vindo aqui todo dia. Mas se o Espírito Santo falou, ele tem alguma coisa pra fazer, né? E ele tá fazendo muitas coisas, muitas coisas. Eu tô muito feliz. A cada dia que a gente faz o devocional e eu vejo os testemunhos de vocês, realmente, assim, é algo muito precioso pra mim, muito especial pra mim. E hoje, em específico, gente, ontem eu tava orando ao Senhor e pedindo ao Espírito Santo que me conduzisse hoje, mais um dia. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo pouco, né? A gente vai falar sobre adoração, né? Eu coloquei ontem lá nos stories uma caixa de perguntas, certo? Pra vocês irem colocando lá. E, assim, eu acho que 90% ou 80% foram... É, Gabi, a música tá ligada à adoração. A adoração é música. Enfim, hoje a gente vai falar muito sobre isso. Então, já começa a abrir o seu coração aí, se preparar. Eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco. Que é o mais importante, né, gente? Lembrando que, assim, a gente tá aqui, você tá aqui, não pra assistir alguém, né? Nós não estamos aqui pra somente fazer uma live. A gente tá aqui realmente por Ele, por Jesus. E ansiando realmente pela manifestação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, assim, eu tô muito feliz de ver todos os pontos que a gente viu até hoje, como eles estão, sabe? Vocês estão percebendo isso? Como tem se encaixado, assim, como cada dia tem feito mais sentido a palavra de Deus? Então, assim, quanto mais você experimenta de Deus, mais fome você tem, certo? E eu não sei você, mas, assim, quanto mais você experimenta, quanto mais você se alimenta de Deus, mais você quer, né? Mais você quer. Então, isso tem que ser algo realmente que queima dentro do nosso coração. Tem que ser algo que que seja natural, sabe? Não pode ser, lembrando, gente, o seu devocional não pode estar condicionado a um dia bom ou um dia ruim ou, tipo, ai, uma obrigação. Enquanto for uma obrigação, vai ser um peso. Enquanto for uma obrigação, vai ser, sabe, pesado. Não vai ser, você não vai conseguir experimentar Deus, você vai experimentar só um protocolo. Isso é muito, 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 muito pequeno daquilo que o Senhor tem pra nos revelar. Então, assim, se somos livres e se o Senhor nos permitiu ter o acesso a Ele, Então, vamos experimentar, vamos viver como pessoas libertas, pessoas que adoram a Ele, pessoas que desejam dEle. Então, hoje, hoje esse tema, realmente, então eu pedi ontem algo pro Espírito Santo. O Espírito Santo queimou muito no meu coração. Então, essa palavra, realmente, que nós vamos compartilhar hoje, que nós vamos abrir a nossa Bíblia juntos, vai ser muito especial. Amém? Vamos orar, então, pra gente começar bem o nosso dia? Amém. Pai, bom dia. Bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. É muito grandioso o Seu cuidado por nós, o Seu amor por nós. E nós reconhecemos isso. Reconhecemos que essas lives, com certeza, nasceu primeiro no Seu coração. E obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos passando juntos. E que a constância que possa queimar dentro de nós todos os dias, que isso possa ser uma realidade, Senhor. Que possa realmente ser um novo hábito pra nós. Nós desejamos isso, Pai. Não queremos que o devocional seja algo distante pra nós. Porque nós sabemos que quanto mais a gente te conhecer, mais nós vamos descobrir quem nós somos. Mais a nossa identidade vai estar mais viva e mais clara em nós. Então, Pai, nós queremos realmente te conhecer mais. E nós queremos ter experiências contigo, experiências de milagres, experiências de ouvir a sua voz, experiências simples no nosso dia a dia. Mas nós queremos, porque nós não queremos mais viver como pessoas escravizadas, porque não existem mais cadeias. Então, nós somos livres em Ti e para Ti, Deus. Para Ti obedecer. Então, estamos aqui como o Seu povo, como Sua noiva, Sua igreja e apaixonados por Ti. É por Ti que nós estamos aqui, porque nosso coração queima de amor por Ti, por desejo demais de Ti, de fome demais de Ti. Então, que a Sua glória, que a Sua presença, Senhor, possa ser grandiosa dentro de cada casa agora, Senhor. Agora, que a Sua presença seja o suficiente, seja o alimento, Deus. Nós te pedimos isso e nós te agradecemos, Pai. Abra a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração para receber o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Te amamos demais. Amém. Amém? Bom dia. Que delícia começar o nosso dia assim. Então, antes, eu quero ministrar a música de hoje, a música de hoje, a música Correrei. E eu quero também compartilhar com vocês como ela nasceu. Eu queria muito, muito, escrever uma canção que falasse, eu te amo. Eu queria muito escrever uma música que fosse um grito dizendo, eu te amo. Eu lembro que quando eu sentei com a Anania, eu falei assim, ai, eu quero escrever alguma coisa assim, que, ah... Sabe, quando você é muito apaixonada e você não cansa de falar, eu te amo, para aquela pessoa. Eu queria muito falar, eu te amo, numa música para ele. Então, foi assim que ela nasceu. Então, que você possa declarar essa música, essa canção ao Senhor nessa manhã. Amém? Vamos lá. Amém. 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 Revela os teus sonhos para mim Abra o seu coração ao abadiga Eu correrei, eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração Eu correrei com tudo em mim Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo Te amo Te amo Te amo Diga, diga Te amo Eu te amo Meu amado Te amo Te amo Firme estão os meus olhos Em sua graça sublime Toda terra se rende Reinarás para sempre Assentado em seu trono Rodeado de glória Tua noiva Tua noiva te espera Todo céu te adora Firmes estão os meus olhos Em sua graça sublime Em sua graça sublime Tua noiva te espera Reinarás para sempre Assentado em seu trono Rodeado de glória Rodeado de glória Rodeado de glória Tua noiva te espera Todo céu te espera Todo céu te ama Eu te amo Diga, diga Diga, te amo Te amo Ei filhos, abra os seus braços Abra o seu coração Ao aba Diga Te amo Te amo Te amo Eu 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 te amo Firme estão os meus olhos Em sua graça sublime Toda terra sublime Toda terra se rende Reinarás para sempre Assentado em seu trono Rodeado de glória Tua noiva te espera Abra um sorriso nessa manhã Para o aba E diga Te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A cada dia mais Te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Quantos apaixonados Quantos apaixonados Temos aqui Nessa manhã Vamos lá Hoje, gente O nosso devocional Vai ser todo baseado Em um único Em um único capítulo Que pra mim É um dos capítulos É um dos textos Mais lindos de adoração Na Bíblia Salmos 63 Abra aí na sua Bíblia Salmos 63 Obrigada Jesus Nos envolva com a sua presença Senhor Nessa manhã Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém? Conseguiram abrir? Salmos 63 Foi? Salmos 63 Então Hoje nós vamos ler Versículo Por versículo Tá? A gente vai ler um versículo E vamos meditar nele No próximo versículo A gente vai meditar nele Eu recebi Muita, muita Perguntas sobre adoração Na minha caixa De perguntas Ontem no Instagram Então Creio que Esse versículo Fala muito Sobre Alguns Alguns Dos passos De um adorador Né? Acho que o versículo Mais famoso Da Bíblia Sobre adoração É O pai está à procura De adoradores Que o adoram Em Espírito E em Verdade É Abriram aí A sua Bíblia Em Salmos 63 Então vamos ler O primeiro Versículo Diz assim Ó Deus Tu és o meu Deus Eu te busco Intensamente A minha alma Tem sede De ti Todo o meu ser Anseia por ti Numa terra seca Exausta E sem água Vou repetir Ó Deus Tu és o meu Deus E eu te busco Intensamente A minha alma Ela tem sede De ti Todo o meu ser Anseia por ti Numa terra seca Exausta E sem água E sem água Primeiro Passo de um adorador Primeiro Primeiro passo De um adorador A busca É algo Constante E intensa Então Buscar a Deus Para um verdadeiro adorador Não é um peso Buscar a Deus Não é simplesmente Eu tenho que buscar Porque alguém falou Que eu tenho que buscar Ao Senhor Né? Aquele Busca enquanto Se pode achar A busca É algo Natural E é Intensamente É de dia E de noite É algo que Como Como o David Diz aqui A minha alma Ela tem sede Numa terra Exausta E sem água Ele tá dizendo Que a sobrevivência Dele É a presença É buscar Mais dele Então o primeiro passo Que a gente vê aqui Davi falando É Senhor Tu és meu Deus E eu te busco Intensamente A busca É algo Que não cessa A busca Não é um peso É sempre uma fome Sempre uma sede É sempre 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 Então uma das características De um adorador É a fome A sede A busca A busca A busca A busca E como nós buscamos? Através da palavra Através da adoração Através da oração Através do relacionamento Íntimo com o Abba Através do devocional Então A busca É uma característica Muito forte De um adorador É a fome É a sede É o anseio É o desejo Ele não paralisa Ele não se Ele não estaciona Ele não se cansa De querer mais Um verdadeiro adorador Ele não quer É Parar Ele não quer estacionar Ele não chega A um nível Que ele fala assim Ai, tá bom pra mim Aqui É o suficiente Eu acho que já tá bom Não Uma característica De uma dor É a busca Intensa Diariamente É algo Natural Anotaram aí? Vamos pro segundo Versículo Quero contemplar-te No seu santuário E avistar O teu poder E a tua glória A palavra Contemplar O significado da palavra Contemplar Quer dizer Fixar Os olhos Em alguém Vamos lá Contemplar Quer dizer Fixar Os olhos Em alguém Santuário Igreja Ir A igreja Ter comunhão Estar em igreja Reunido Esse é um assunto Esse é um ponto Muito importante Quando você vai A sua igreja Quando você vai A um evento De ministração Aonde você Fixa Os seus olhos Você Fixa Os seus olhos Ah Ixi E aquela pessoa Desafinou E aquela roupa Não tá legal Hein E olha só Ele errou Não é essa A palavra certa Você Você Vai A igreja Com qual Expectativa Quando nós Vamos cultuar A Deus No santuário Quando nós Vamos A igreja Qual é o tipo De expectativa Que nós Criamos Eu não tô falando Que você Pegar o seu celular E gravar É errado Eu faço isso Mas essa Não tem que ser A sua motivação De estar ali Sabe De ir num evento Ir numa pregação Ir no culto E ficar 100% De todo aquele tempo Filmando E filmando E tirando foto A gente vive Numa geração assim E eu entendo Tá É legal Você tirar Uma foto Registrar Aquele momento É legal Mas A sua Expectativa Tem que estar Aonde Uma característica De um adorador Davi está falando Assim Eu quero Eu quero Te contemplar No santuário E avistar O seu poder E a sua glória Então Eu quero Te contemplar Eu quero Fixar Os meus olhos Em ti Eu quero Fixar Os meus olhos Totalmente Em ti Para contemplar Para contemplar O seu poder E a sua glória Só contempla A glória E o poder Quem está Olhando para o lugar Certo Só enxerga Só experimenta De verdade A presença De Deus Quem realmente Está fixando Os seus olhos No lugar Certo Na presença De Deus Na palavra De Deus Não em pessoas Pessoas São instrumentos Ministros De louvor São instrumentos Pastores São instrumentos De Deus Canal de Deus Ali Mas não é sobre eles Não é sobre quem Está ministrando Não é sobre quem Está pregando Não é sobre quem Está cantando Se a pessoa Está cantando Bem ou mal É sobre O que Aquela pessoa Está revelando Sobre O quanto Daquela pessoa Está derramando Sobre nós É só um canal É só um canal O canal Não faz nada O canal Não faz nada Além de Estar disponível Para o fluir De Deus Passar Sobre ele Entende? Então Fixar O seu olhar No lugar Certo Fixar O seu olhar Fixar As suas intenções As suas expectativas Então Muitas vezes Nós vamos A igreja Nós vamos A um evento Com as expectativas Erradas No lugar Errado Nós temos Que ir Com um desejo Maior Com uma expectativa Maior Entende? Davi fala Eu quero te Contemplar Eu quero Eu quero Então Faça uma autoanálise Qual a motivação De você ir Sabe Qual é a real A motivação De você estar ali Não tem problema Você tirar uma foto Você gravar Um trecho Não tem problema Grava Tal Depois Bota o seu celular No bolso Registra aquele momento Tá Beleza Bota o seu celular No bolso Fala assim Tá Eu quero experimentar O que vai acontecer Aqui hoje Eu quero experimentar Eu creio que muitas pessoas Perdem O mover de Deus Ou não experimentam O mover de Deus Porque ficam Fixam os seus olhos No lugar errado Contempla Coisas erradas Então assim Quando você Chegar A presença de Deus Quando você se unir Com uma igreja Em qualquer lugar Seja numa célula Seja num evento Dentro ou fora Da sua igreja Seja no culto De domingo Sabe Chegue com as expectativas Certas e no lugar certo Porque aí você Não vai se frustrar nunca E você nunca Vai sair com fome Ou com sede Porque você Você desejou Não adianta O ministro de louvor Tá ele ministrando O pregador Tá ministrando E dando o seu melhor E deixando Deus usar ele Se você Não desejar Experimentar Ninguém vai te Forçar A experimentar Algo que você Não queira Ninguém vai abrir A sua boca E enfiar a comida A gola abaixo Não existe isso O fato De desejar O desejo De querer Experimentar Aquele mover Sempre vai ser Seu Sempre Sempre Então Davi Tá aqui dizendo Eu quero te contemplar Eu quero fixar Os meus olhos No lugar Certo Uma das características Do adorador Fixar o seu olhar No lugar Certo Sabe Eu lembro Eu lembro Que quando Eu fui Eu abri O show Da Wilson Aqui no Brasil Eu tava muito feliz Muito feliz Por quê? Porque eu ia numa administração Deles E assim Eu ouço muito Então admiro muito O ministério deles Muito 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 Tanto que quando Eu encontrei A Esqueci o nome Da menina A menina Loirinha Do Ministério De louvor Eu fiquei Muito Feliz A gente Tirou uma foto Eu fiquei Feliz Mas eu tirei Uma foto Durante a Administração Gravei um Vídeo E tal Mas Em determinado Momento Eu parei Tudo E curti Aquele momento Desejei Experimentar Do que Deus Tava derremando Através Deles Sabe Eu tava ali Curtindo E desejando Mesmo sem entender Várias palavras Porque eu não sou Fluente em inglês Não entendo Muita coisa Mas tava ali Ansiando Pelo sobrenatural É sentindo O espírito De Deus Então assim Não tem problema Você admirar O ministério De alguém Admirar O ministério E ir com A expectativa De só olhar Pra aquela pessoa É outra coisa Admirar O ministério De alguém É bênção É normal Mas quando você For A administração De alguém Crie expectativas Em Deus Coloque As suas Expectativas No Senhor No que Ele Vai fazer Deus Uau Eu vou nesse evento Hoje Deus Eu vou no culto Hoje Uau Deus Eu quero muito Contemplar a sua glória Eu quero muito Contemplar o seu poder Eu quero muito Experimentar algo Que eu nunca Experimentei antes Então assim Coloque Os seus olhos No lugar Certo Fixe Os seus olhos No lugar Certo Fixe Os seus olhos Em Jesus Amém? Amém Vamos lá Próximo ponto Três Ai Esse é o melhor Esse é o mais bonito Olha só Davi diz assim O seu amor É melhor Do que a vida Por isso Os meus lábios Te exaltarão Primeiro Eu quero falar Sobre a primeira parte Desse versículo O teu amor É melhor Do que a vida O que que a gente vê? Por isso Os meus lábios Te louvarão Entenda Que a entrega Vem antes Da música Entenda Que ele Entende Que a adoração Pra ele Que Que O amor Dele A presença Dele Quem ele é É melhor Do que a sua Própria Vida O nível De intimidade Que ele tem Já com Deus É tão profunda É tão grande O nível De entrega Dele Que a vida Dele Já não faz Sentido Se não Estiverem Deus É tão grande Que os lábios Dele Automaticamente O louvarão Então entenda Que A Entrega Vem antes Da música A música É uma Consequência Da sua Entrega E amor A Deus Então ele diz O seu amor É melhor Do que a vida Por isso Os meus lábios Te louvarão Entende Que é É um amor Tão grande Que você rende Tudo a ele A entrega É muito grande A entrega É muito grande Então assim É automático Você abrir A sua boca E dizer Te amo É algo Natural É o que? Verdadeiro Então uma característica Do adorador Não é simplesmente Abrir a sua boca E cantar Uma música Tem um texto Da palavra Que diz Que os seus lábios Me adoram Mas o seu coração Está distante Então se você Abrir a sua boca E cantar Músicas Vai ser só Uma música Vai ser só Uma música Vai ser só Uma música Uma emoção Um momento Mas se O seu amor A sua entrega Ao Senhor É tão grande Se você o conhece A ponto de dizer Que o seu amor É melhor Do que a minha própria vida Você está falando De uma pessoa Muito apaixonada Uma pessoa Que diz Que o seu amor É melhor Do que a própria vida É uma pessoa Que tem intimidade Com Deus Então A intimidade Nos leva A adoração A cantar Ao Senhor Aí isso Faz sentido Aí é isso É verdadeiro Lembra Em espírito E em Verdade A verdade Está Então assim Quando você Entrar Ai Calabá Xerere Calabá Você está sentindo Deus aí? Eu estou sentindo Ele aqui Quando você Entrega Quando você Entende Que Ele é tudo Que a presença Dele é tudo Na sua vida Que o amor Dele é suficiente Que você Se relaciona Com ele Que você Gasta tempo Com ele Diário Você não Você não Encontra com ele Só no domingo Você não Encontra ele Só num evento Você encontra Com ele Todos os dias Então O seu amor É tão grande É tão grande Que você Entende Que você Precisa Entregar Tudo Que você Rende Tudo a ele E aí Automaticamente Os seus lábios O louvam Então Não A adoração Está totalmente Ligada A sua intimidade Com Deus E aqui Eu falo também Para quem é Ministro de louvor A sua Verdade Às vezes A sua Verdade É cantar Reggae Às vezes A sua Verdade É cantar Como ninguém Canta Mas é a Sua Verdade Sabe quando Você ouve Alguém E você Se arrepia Todo Você fala Assim Essa é a Verdade Dele Esses dias Eu estava vendo Uma live Do Kirk Franklin Que eles fizeram Durante a Pandemia Cara O Kirk Não sei Quantos anos De ministério Ele tem Sei lá Quando eu nasci Ele já tinha O ministério Dele E uma live Recente E ele cantando Com a mesma Intensidade Com a mesma Verdade Você vê Que aquilo ali É a Verdade Dele O jeito que ele Balança O jeito que ele Curte É a Verdade Dele Então Enquanto Os ministros De louvore Se preocupar Só com A música Não vai ser Uma adoração Genuína E verdadeira Nós temos Que sempre Analisar Onde está Nossa expectativa E analisar O nosso Secreto O altar Flui Aquilo que você Vive Diariamente Com Deus Então Antes de se Se preocupar Ai Gabi Deus tem Uma promessa Para mim Ai Gabi Deus tem Uma promessa De eu gravar Um CD Gabi Deus tem Uma promessa Amém Guarde a promessa E Se preocupe Com a intimidade Se preocupe Em ser um vaso Cheio de Deus Se preocupe Em ser alguém Que vai além De uma música Além de um protocolo Mas uma pessoa Que flui Daquilo que ela Recebe de Deus Diariamente Da presença De Deus Do Espírito Santo De Deus Em Espírito E em Verdade Não pode ser Uma mentira Então não adianta Você querer fazer O que o outro faz Porque é legal Tem que ser A sua verdade A sua verdade A minha verdade Isso serve Para ministros E para quem Está indo na igreja Receber de Deus E adorar junto Com a igreja Tem um Um livro Que para quem É ministro de louvor Eu super Indico Que é da Darlene Que é Adoração extravagante E uma das partes Mais incríveis Para mim É que ela fala O ministro de louvor Ele tem que estar sensível Para onde o Espírito Santo Quer guiar E você só fica sensível Ao Espírito Quando ele está Muito vivo Dentro de você Quando você está Muito cheio Do Espírito Santo Porque senão Você vai sempre Fazer o que tem Que ser feito Os meus meninos Da banda sabem Eu não estou falando Que isso é uma regra Comigo funciona assim Tá Que Às vezes o Espírito Santo Muda tudo O repertório Então às vezes Eu vou deixar de cantar Uma música Ministrar uma música Porque o Espírito Santo Mudou tudo Então assim Não é sobre você E sobre o que você ensaiou Sobre o que você programou Às vezes você pode programar Um repertório Um set list E pá 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 Certinho Mas e se o Espírito Santo Quiser ministrar Uma única música? Eu lembro De ir nas conferências Do David Killa Quando eu era Muito nova Muito nova Em São Paulo E eu lembro Que era um mover Tão gigante Era um mover Que você via Que não era ele Que estava ali Era o Espírito Santo Conduzindo Então assim A função do ministro de louvor É guiar a igreja À adoração Não é parar Para que as pessoas O ouçam Tipo assim Para aí e me escuta Não A função do ministro de louvor É levar À igreja À adoração E você só leva Alguém Ao lugar Que você já foi Como diz O meu amigo Pastor Jackson Você só pode Levar alguém A um lugar Que você já foi Que você já conhece Então você só pode Guiar uma pessoa Ao lugar secreto À intimidade Ao profundo de Deus Se você já foi Então Antes de qualquer coisa Se preocupe Com o seu íntimo Com a sua intimidade Com a sua verdade Amém? Vamos lá Quatro Bendirei Ao Senhor Enquanto viver E em teu nome Levantarei As minhas Mãos Bendirei Eu te bendirei Enquanto viver Um adorador Sabe Que Ele pode passar Por adversidade Por lutas Por dias difíceis Mas ele sabe Que ele sempre Vai louvar A Deus A adoração Sempre vai ser Uma realidade Na sua vida Independente da situação Onde ele está A adoração Não está O fato de você Abrir os seus lábios E louvar a Deus Não está condicionada Ao ambiente Que você está Não está condicionada A situação A situação Que você vive Então Se eu estou bem Eu louvo a Deus Se eu não estou tão bem Não louvo a Deus Não Ele diz assim Eu te bendirei Eu te louvarei Eu te louvarei Enquanto eu viver Então ele já sabe Que enquanto eu estiver Aqui nessa terra A adoração O louvor Vai ser algo Vai ser realidade Vai ser Vai ser a minha vida Vai ser a minha essência Então O adorador sabe Que pode vir Dias difíceis Pode vir Tempestades Mas ele sabe Que a adoração Sempre vai ser Uma realidade Na sua vida E o fato de Levantar as mãos Por que nós Levantamos as mãos? É um símbolo De adoração É um ato De se render Você está dizendo Com o seu corpo Ah Eu te amo Deus Então muito mais Quando Um ministro De louvor Dizer Erga suas mãos Saiba Para quem Você está Erguendo as suas mãos Não é por uma pessoa Não é por um ministro É por ele Ele diz assim Eu Te bendirei Enquanto viver E em teu nome Jesus E em teu nome Levantarei as minhas mãos Então você levanta As suas mãos Você se rende Você faz um ato Com o seu corpo Dizendo É por ti É em teu nome É em teu nome Você está dizendo Com os seus lábios E o seu corpo Eu te adoro Tudo em mim Te adoro Então eu não sei Se você vai pular Se você vai levantar Sua mão Se você vai chorar Se você vai se ajoelhar Mas expresse também Com o seu corpo Expresse também Com o seu corpo Sabe Quando Eu lembro que uma vez E eu nunca falei isso Há muitos anos atrás Eu li um comentário De uma pessoa Ai por que você pula tanto E aquilo ficou Dentro de mim Tranquilo E aí um dia Eu estava numa igreja Ministrando E aí tal Ministrei E aí Deus falou comigo Através de uma pessoa E falou assim Filha Eu amo quando você dança pra mim Eu amo quando você dança pra mim É como o rei Davi Eu parei e ouvi aquilo Eu sempre me achei meio desengonçada Meio Mas o meu corpo Ele precisava Expressar De alguma maneira O que estava queimando muito Dentro de mim Então Não é uma fórmula Não é uma regra Mas quando você Tem algo Gritando dentro de você Quando você tem uma chama Muito acesa Dentro de você Você precisa Expressar aqui No corpo Tipo Deus Eu estou aqui Eu estou aqui Então Não olhe pra pessoa Que está do seu lado Ou fique reparando Na outra pessoa Eu não sei Mas assim Seja uma pessoa Que expressa O seu amor a Deus Que seja com as suas mãos Levantadas Que seja com as suas mãos Mas quando levantar as suas mãos Levante as suas mãos Consciente Você não está levantando as suas mãos Porque alguém falou Porque o ministro de louvor Está dizendo pra você levantar Mas você levanta Porque você entende Que você precisa Expressar no seu corpo A sua adoração O seu louvor a Deus Você precisa Expressar Você precisa dizer Olha Deus Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui E o seu amor É melhor do que a vida Entende Então Versículo 4 Eu te bendirei Enquanto eu viver Se render Se render E entender Que enquanto você viver Você olha na frente Um adorador Ele não olha Pro momento Pra circunstâncias Ao seu redor Um adorador Não olha só ao seu redor O adorador olha pra frente E ele diz Deus, eu sei que eu vou passar Por dias difíceis Talvez eu pense até em desistir Mas eu sei Que os meus lábios Que as minhas mãos Sempre irão Se levantar Em adoração a ti Porque te adorar É o meu sustento Te adorar É o que me faz viver É melhor do que a minha vida Entende? Vamos lá 5 A minha alma Ficará satisfeita Como de rico banquete Com os lábios jubilosos A minha boca te louvará Mais uma vez Ele fala de algo E depois fala dos lábios Louvando a Deus Entende que, gente Mais uma vez A música A música A dança Qualquer expressão De adoração Tem muitas expressões De adoração Você pode pintar um quadro Você pode dançar Você pode cantar Enfim Existem muitas expressões De adoração Mas todas as expressões De adoração Vêm De um relacionamento Com Deus Você pode expressar A adoração Com as suas atitudes Você pode expressar A sua adoração Através de uma palavra De uma pregação Você pode expressar A adoração De inúmeras Você pode adorar A Deus De inúmeras maneiras Mas entende Que só adora Quem tem Um relacionamento Íntimo E aqui Debbie fala A minha alma Ficará satisfeita Como um rico banquete Então assim Ele coloca As suas emoções Seus sentimentos Os seus traumas As suas dificuldades A sua alma Lembra que a gente Falou sobre a alma Ele coloca No lugar certo Ele coloca No Senhor Tanto que Ele diz Oh, quieta a minha alma Espera no Senhor E confia Então assim Ele diz A minha alma Ficará satisfeita Então a sua alma Quando encontra O lugar certo As suas emoções Quando encontra O lugar certo Ela se sente Satisfeita Ela não vai ficar Te pressionando Aí você vai ficar Apreensiva Aí você vai ficar Nervoso demais Aí você vai ficar Desesperado Pensando em desistir A sua alma Encontrou o lugar certo Então ela tá satisfeita Ela tá muito satisfeita Ela tá ali Tipo Ah A minha alma Tá tão satisfeita Que os meus lábios Te louvarão Tem uma música da Beto Que fala assim Meus lábios Sempre te louvarão Sempre te louvarão Meus lábios Sempre te louvarão Então assim Entende que O que sai da sua boca É uma consequência Da sua rendição ao Senhor Da sua entrega a Deus É uma consequência Entende porque Se não gente Vai ser só uma música Vai ser uma mentira Vai ser um Um protocolo mentiroso Você chega A cantar músicas E sai Não Cantar Quando seus lábios Cantam É uma expressão É uma consequência Da sua alma Rendida Aos pés De Jesus Você encontra Satisfação Satisfação Pra sua alma Vamos pro seis Esse lindo Esse salve lindo Diz assim Seis Quando Eu me deito Lembro-me de ti Penso em ti Durante as vigílias Da noite Ah gente Sabe o que Que isso é Você já se apaixonou Por alguém Você já ficou Apaixonado Como que você fica Você pensa naquela pessoa 24 horas por dia Você deita Pensando nela E você acorda Pensando nela Certo? Você fica pensando Gente como aquela pessoa Nossa como aquela pessoa Bonita Nossa como aquela pessoa Tem um sorriso bonito Nossa como aquela pessoa Me faz bem Nossa eu amei Quando aquela pessoa Fez isso Ai eu amei O nosso último encontro Nossa quando a gente Foi no cinema Foi tão especial Você se lembra Uma das características De um adorador É se lembrar Do seu amado É estar Apaixonado Não é viver Um amor antigo Não é tipo assim Sabe aquela coisa Da rotina De tipo assim Se acostumar Ela não se acostuma É aquela pessoa Que quando sente Deus de novo Fala assim Meu Deus do céu É extraordinário Te sentir É É demais Te sentir É aquela pessoa Que lembra De Deus No meio do dia Do nada Assim E para E fala assim Te amo Deus Você é muito Você é muito linda Deus lembra Quando você fez Isso por mim Deus Olha de onde você Me tirou Você é muito perfeito Obrigado pai Obrigado por me tirar Obrigado por me libertar Um adorador Pensa No seu amado Um verdadeiro adorador Ele pensa Sobre o seu amado Ele lembra Das coisas Que o seu amado Fez por ele Amém? É natural É natural Um adorador Tem a chama acesa Um adorador Tem uma chama Que Que não Não apaga Não apaga Então Um adorador É muito lindo Isso gente Quando eu me deito Eu lembro Me de ti Penso em ti Durante as vigílias Da noite Entende que a nossa Vida cristã É baseada No nosso relacionamento Diário Com Deus Por isso que eu vou Bater nessa tecla Do devocional Do tempo com Deus Para sempre Quantos se sentem Mais próximos de Deus Desde o dia Que a gente começou Desde o nosso Hoje é o nosso Décimo primeiro dia Quantos se sentem Mais apaixonados Por Deus Quantos se sentem Isso Mais apaixonados Por Deus Porque é natural Quanto mais você conhece Mais você se apaixona Mais você ama Quem ele é Mais você pensa Sobre ele Mais você pensa Sobre as coisas Que ele fez Pelas coisas Que ele faz E pelas coisas Que ele fará Para você Amém? Sete Porque és A minha ajuda Canto de alegria A sombra Das tuas asas Porque és a minha ajuda E então eu canto De alegria A sombra Das suas asas Primeiro Um adorador Se alegra Em meio As lutas Não Gabi Isso daí É doiteiro Isso daí Você já está pirando Olha só Às vezes Eu já tive Algumas experiências Com Deus Assim De ter dias Tipo assim Muito difíceis Sabe aquele dia Mal Aquele dia Que você fala Quando esse dia Vai acabar logo E você não tem Vontade zero De orar Porque a sua alma Está Só que aí Você fala assim Tá bom Eu vou adorar a Deus Eu vou cantar Eu vou expressar Eu vou Eu vou adorar E aí Você consegue Eu consegui tirar Sorriso de mim Em dias ruins Mas na presença Entenda Que é onde você Vai encontrar A sua alegria Aqui A sombra Das tuas asas Sabe o que é isso? Lugar secreto É lugar íntimo É um lugar Íntimo É um lugar Que só pessoas Que tem intimidade Com o pai Estão Então Porque tu és A minha ajuda Então assim Eu estou precisando De ajuda Eu estou num dia mal Então eu vou Para o lugar Que eu sei Que eu vou me alegrar A sombra Das suas asas No lugar secreto No lugar de intimidade No lugar nosso É A música Eu e o Rei É uma música Especial Para mim Eu lembro que Eu escrevi ela Recém casada Eu acho que fazia uns Vinte dias Que a gente ia voltar De lua de mel Eu não sei tocar violão Eu não sei tocar violão Eu peguei um violão Aqui de casa Vim aqui para a sala De madrugada E eu comecei E eu comecei Ouça A minha voz Pegue Essa canção Que é só Sua Me deixe ficar aqui E me leva Eu estava aqui na sala Eu peguei uma corda do violão E fiquei assim Ouça A minha voz Tipo assim É um lugar Que quando Sabe aquela música Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver É exatamente isso Quem experimenta O lugar secreto Quem experimenta O aconchego Dos braços de Deus Não quer outra coisa Sabe que aquilo ali É perfeito Aquilo ali Te preenche Então Um adorador Em espírito E em verdade Sabe Onde está O lugar secreto Tem um lugar De intimidade com Deus É íntimo De Deus Ele passa Tempo com Deus Ele sabe Que a sua força Que a sua alegria Não está Baseada em momentos Tipo Ah, eu estou feliz Eu estou feliz Porque aconteceu isso Ah, eu estou feliz Porque a minha bênção Chegou Ah, eu estou feliz Não, eu não estou feliz Por causa disso Eu sou feliz Eu sou feliz Porque eu tenho Ele A minha plena Alegria A minha plena Felicidade Eu encontro Nele Independente Da situação Que você vive Um adorador Conhece o lugar Íntimo Conhece o lugar Secreto Amém? Oito A minha alma Apega-se A gente se salve Muito lindo A minha alma Apega-se A ti A tua mão direita Me sustenta Apego Quer dizer Eu botei ontem no Google Apego Significado Ligação grande Com os seus pais Sabe o que me fez lembrar? Uma criança Lembra que Jesus fala Vinde a mim As crianças Ele não está falando Sobre maturidade Ele está falando Sobre dependência É sobre Você estuda Você faz faculdade Você tem entendimento Sobre todas as coisas Você sabe o como Como fazer Mas você depende 100% de Deus Você é apegado Nele Você tem Uma ligação Uma dependência Muito grande Com o seu pai Você é apegado Sabe aquela pessoa Apegada? Sabe um filho Que é apegado Com seus pais E quando os pais Deixam na casa De um tio Até de um amigo De madrugada Olha ele está chorando Ele quer voltar para casa É a criança apegada É grudada Que a gente possa viver isso Eu sou apegada A Deus Eu sei Como fazer Eu tenho Conhecimento Eu estudo Mas eu sou muito dependente Como uma criança É dependente Do seu pai Como uma criança É totalmente Dependente Do seu pai Lembra? Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti A inocência Apegado A inocência A inocência O adorador não adora Pelo que ele tem para oferecer É pelo É apegado É apegado Por quem ele é E ele sabe Que a mão do Senhor Ele sabe Que ele está seguro Ele sabe Que ele está seguro Uma criança Ela sabe Que ela está segura Com o pai Tanto Que Quando uma criança Nos primeiros dias de aula Ela fica desesperada Quando o pai sai Ou quando a mãe Deixa na escola Não é isso? Esses dias eu estava vendo Alguma coisa Na televisão E falando sobre isso Os traumas Que as crianças têm O medo de estar Abandonadas Porque elas vão Para um lugar Onde elas não Sabem onde estão E elas não têm o pai Não têm a mãe Então ela se sente Desesperada Porque ela é apegada Ela é dependente Totalmente do seu pai Da sua mãe Ela saiu do ventre da mãe Então assim É um apego muito grande Então apego é Ligação grande com o pai Amém? Vamos lá Nove Vamos correr Nove Nove e dez Aqueles que querem Que querem matar-me Serão destruídos Descerão as profundezas da terra Serão entregues à espada E devorados Por chacais Então Um Verdadeiro Adorador Ele entende Ele tem a certeza Quem luta por ele Ele sabe Onde os seus Ele sabe o futuro Dos seus inimigos Ele sabe que os seus inimigos Cairão por terra Ele não tem essa dúvida Ele não tem essa dúvida De Nossa Será que isso Não Ele sabe O que vai acontecer Ele tem essa certeza Ele Ele sabe vencer As suas batalhas Como a gente falou ontem Lembra quando a gente falou Vencendo as nossas guerras Ele sabe como vencer E é em Deus Ele tem essa certeza Onde? Pra gente terminar Mas O rei Se alegrará em Deus Todos os que juram Pelo nome de Deus O louvarão Mas a boca dos mentirosos Serão tapados Sabe o que eu vejo Aqui? Sabe onde Davi estava Quando ele escreveu Esse salmo? Ele estava no deserto Fugindo Davi escreveu Esse salmo Davi Disse tudo isso Pra Deus No deserto Davi Escreveu Essa declaração De amor a Deus No deserto Então Que a gente tenha em mente Que é em espírito E em Verdade Não é sobre Participar de um culto Não é sobre Cantar uma música Não é sobre Levantar a mão Porque alguém falou Não é uma música Não é uma frase É intimidade É o reflexo Da sua vida Diária E intensa De amor A Deus E quando você Entende isso A sua adoração Se torna Poderosa Tem efeito Só você lembrar De Paula e Silas O que eles fizeram Na prisão Adoraram a Deus Eu quero contar Uma experiência Pra vocês Eu acho que Contei em algum lugar Eu não lembro Eu Eu tava esses dias Ministrando Foi esse ano Não lembro Um mês Acho que foi No começo do ano E aí eu fui ministrar Pra onde iremos É uma música Que eu lancei Já faz Cinco anos Sei lá E na hora Que eu tava cantando Na hora que eu tava Ministrando A minha mente Falou assim pra mim Deus Você não se cansa De ouvir essa música Eu canto essa música Pra você Há cinco anos A mesma Música Sabe o que ele me disse? Na hora E eu chorei Desesperadamente Durante a ministração Os anjos Gabi Pra mim Cantam só santo Vinte e quatro horas Por dia Então não é a letra Que me toca Mas é O seu coração É a sua verdade É por que você tá cantando É o seu por que Então Eu não sei Se você vai cantar Um hino da harpa Pro resto da sua vida Ou se você vai Cantar a mesma música Pra Deus Todos os dias Saiba que Como um bom pai Ele ouve Com a mesma Intenção Todos os dias Com a mesma intensidade Todos os dias Então os anjos Cantam Santo Santo Parece louco Como assim Santo 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 Eles não mudam a letra Mas a adoração É verdadeira Então muito mais Do que a letra Que os seus lábios Cantam Muito mais Do que a melodia Muito mais Do que A música em si Que a adoração Seja A coisa mais Verdadeira Da sua vida Seja a expressão De tudo aquilo Que queima Dentro De você Tudo aquilo Que queima Dentro de você E se lembre Que Davi Escreveu isso daqui No deserto Então a sua adoração Nunca vai estar Condicionada Ao ambiente Que você está Então O pai O pai Está à procura De verdadeiros Adoradores Verdadeiros Que o adoram Em espírito E em verdade Por que em espírito? Porque ele é cheio Do Espírito Santo Lembra? A gente já falou também Sobre o Espírito Santo Ele é tão cheio Do Espírito Ele é tão cheio Do Espírito Ele conhece Tanto a Deus Ele gasta Tempo com Deus Tanto todos os dias Que se torna Uma realidade Se torna uma verdade Então em nome De Jesus Ele está à procura Então que ele encontre Em mim Em você Não pessoas Que abrem a sua boca E cantam Não pessoas Que participam De um evento Mas pessoas Que A adoração Está na essência Da sua vida Está na essência De quem elas são Seja algo natural E um reflexo De tudo aquilo Que elas vivem Todos os dias Com Deus Então quando você Expressar a adoração Da maneira que for Seja pegando um instrumento Seja cantando Dançando Fazendo um quadro Pregando Não sei Seja qual for a expressão Ela vai ser reflexo De um relacionamento Íntimo Com Abba Vamos cantar esse trecho? Fecha seus olhos Fecha seus olhos aí Na sua casa Te desejo Dá-me um coração Igual ao teu Jesus Te anseio Eu não sei viver Sem teu amor Jesus Eu e você Para sempre Diga Eu e você Para sempre Eu e você Para sempre Diga Eu e você Diga Para sempre Eu e você para sempre Eu e você para sempre Eu e você Amém? Que o Senhor encontre na nossa geração Homens e mulheres Que eu adoro em espírito E em verdade Que seja uma realidade na nossa vida Amém? Vamos orar? Pai Nós Nós queremos que o Senhor encontre em nós Verdadeiros adoradores Não cantores Não telespectadores Adoradores Que tenham uma vida de adoração Que quando os lábios se abrirem para cantar uma música Vai expressar tudo aquilo que nós sentimos por ti Vai expressar a verdade e o espírito que habita em nós O Pai nós te amamos E Deus De verdade Não tem Presente maior Do que te adorar Não tem Nunca vai ter Nunca vai ter Estar aqui Na sombra das suas asas Sempre será o melhor lugar do mundo O refúgio A fortaleza A esperança Obrigada Obrigada Deus por Por esse acesso Por essa liberdade Espírito Santo Espírito Santo Nós Te adoraremos Te adoraremos Para sempre Pai Amém Sinta Jesus Ame essa verdade Sabe que eu amo As pessoas que me conhecem Sabe disso Eu não amo cantar Eu amo ver a igreja adorando Isso Me quebra Num nível assim Que você não tem dimensão Por isso que eu tô com tanta saudade De ministrar Não é saudade de cantar Da música É saudade de ouvir Um povo apaixonado Sabe É disso que eu tô com saudade De ver pessoas sentindo Deus De ver pessoas sendo cheias da glória de Deus O som da igreja Isso Isso me move Isso me move É o som da igreja Sempre vai ser Fixe os seus olhos No lugar certo Nunca em pessoas Nunca Nunca Sempre em Jesus Crie expectativas Sempre em Jesus Sempre E mais uma vez Me digo Que ser Ministra de louvor Pra mim É sim Uma honra De Deus E reconheço Que nunca vai ser Sobre mim Nunca vai ser Nunca será Sempre vai ser Sobre o meu amor O rei da glória Sempre será Sobre Jesus Sempre Então Eu tô Esperando O dia em que a gente vai voltar A se encontrar Pra gente adorar o Senhor Juntos Com a igreja Eu realmente sinto falta disso Deus sabe Deus sabe E quando a gente se encontrar De novo Você já sabe Aonde colocar Sua expectativa É nele Eu sonho De verdade Com uma geração Que escolhe Fixar os olhos Em Jesus Que escolhe Adorar a Ele Que escolhe Viver uma vida diária Porque Quando a gente Se juntar Algo sobrenatural Vai acontecer Eu tenho certeza disso Que quanto mais As pessoas Tiverem as suas próprias Experiências com Deus Do seu secreto Quando a gente se juntar Algo de sobrenatural Vai acontecer Então Que o Senhor abençoe você Que o Senhor abençoe essa casa Eu tô muito feliz Muito honrada Amanhã é nosso último dia É nosso último dia Então Nós vamos falar sobre gratidão Sobre ser grata Eu acho que nada melhor Como A gente fechar Esse momento Que a gente tá vivendo Mas Que isso possa queimar No seu coração Que o nosso Pai Ele tá à procura disso Ele tá à procura Dos adoradores Então que Ele encontre em nós Que Ele ache em nós Essa verdade Amém? Vou postar uma foto Lá no meu Instagram E Por favor Me deixa saber O que o Senhor falou Hoje no seu coração Espero você amanhã Espero você amanhã Ai gente Meu cara já tá inchado aqui Espero você amanhã Às nove horas Nosso último dia de devocional Mas É só o começo Gente É só o começo Deus está aí Com você Amém? Então todos os dias Você vai sentir Ele E aprender Dele Amém? Até amanhã E Comenta lá na minha foto No Insta Eu quero ver Os testemunhos Amém? Beijo Até amanhã